Que corpo é esse? Cris! Uuuuh! E aí galera! Convidei umas pessoas especiais pra conversarmos sobre aquele monte de dúvidas que ficam rodeando a gente. Tipo transa, DST, violência sexual. Essas coisas que a gente não sabe direito com quem falar. A gente acaba conversando com as amigas e amigos, buscando coisa na internet. Mas a verdade é que tem muitas informações perdidas por aí. E cara, eu adorei a conversa. Acho que eles me deram um monte de dicas legais. Eu espero que vocês curtam também. Oi Cris, que música bonita. Ah, valeu Sandra. Mas ó, me conta uma coisa. Como a gente pode apoiar a diversidade sexual na escola e em casa? Você sabe o que é a diversidade, Cris? Vou falar um pouquinho sobre isso. Você vê que tem pessoas diferentes ao teu redor. Pessoas que são altas, baixas, loiras, morenas, enfim. Com certeza. Nós somos diferentes. Assim também acontece com o sexo. A gente também se expressa de maneira diferente em relação à nossa sexualidade. Só que, infelizmente, a nossa sociedade teima em querer colocar as pessoas em caixinhas. Eu fico pensando aqui que colocar as pessoas em caixinhas, como se elas tivessem que ser todas iguais, fica mais fácil de controlar. Então, tanto na escola quanto dentro de casa, a gente tem que estimular realmente as pessoas a pensarem, né? Os filhos, os alunos a pensarem mais sobre isso. Verdade. Bom, a diversidade sexual, homens que podem gostar de mulheres ou homens que podem gostar de homens e vice-versa, é uma coisa, é algo natural e deveria ser aceito. Quando não é aceito, isso impede as pessoas de serem o que elas são. E por quê? Porque elas ficam com medo, medo de se expressarem e aí serem reprimidas, não serem aceitas. Não seria muito melhor se você pudesse ter liberdade de falar o que você sente, aquilo que você é? É. Então, a diversidade sexual é isso. As pessoas se expressam de maneira diferente e elas devem ser respeitadas por isso. Verdade, Sandra. Nossa, valeu mesmo. E aí? E aí, Camona? Beleza? Belezeira. Muito boa pergunta, Três. É, na verdade, o adolescente, nessa fase da vida, ele começa a assumir responsabilidade pelo seu autocuidado. Aham. E apesar de existirem leis que asseguram o acesso integral do adolescente ao serviço de saúde, na prática a gente sabe que isso não acontece. É verdade. É muito importante que o adolescente passe a ter consciência de como se prevenir, passe a ter informação qualificada para poder se prevenir, para poder se proteger diante de situações de risco. Aham. Porque o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, as pessoas se infeccionam com esses vírus porque fazem sexo desprotegido, sem o uso do preservativo. Nós sabemos a dificuldade que o adolescente tem para acessar o preservativo. É? Se ele entra em uma farmácia, ele não quer ter vergonha, não quer ser julgado por que ele está comprando o preservativo. Ah, acontece muito. Ou vai ao serviço de saúde, não quer ser julgado. Existe muito estigma, muita discriminação, preconceito pelo adolescente. Estar lá buscando os seus direitos, mas as pessoas, existe preconceito em relação a isso. Ah, você está transando, você não devia estar transando, você é um adolescente, você devia estar na escola. É real. Enfim, tudo isso acaba impactando nesse aumento, ao aumento da infecção, porque o adolescente não busca o serviço de saúde. É. E acaba se infectando. Por outro lado, também essa informação não é muito disponível. Não mesmo? Ele vai na internet, procura sites que passam informações equivocadas e aí as dúvidas que ele tem pioram. Ai, várias vezes. Então é muito importante que o adolescente se previna, busque os preservativos, vá ao serviço de saúde, saiba que é o seu direito. A lei permite, e é muito clara nesse sentido, que ele tem o acesso integral à saúde. É o direito dele. Se um profissional de saúde disser a ele, não, o que você está fazendo aqui, ele tem que dizer, é o meu direito. Eu vim aqui buscar o meu preservativo porque é o meu direito. É, com certeza. Vá a uma farmácia, cumpra o preservativo, faça a sua prevenção. É muito importante. É mesmo, Caio? Ouviu, Cauã? Pode crer. E, gente, tem mais. Oi, Vivi. A violência sexual é um problema enorme no Brasil, né? Como é que a gente educa o jovem pra prevenção dessa violência? Vamos pensar primeiro nas meninas. É a gente acreditar que esse corpo aqui é nosso. Ninguém tem direito de fazer nesse corpo algo que a gente não queira. Tá certo. Ninguém pode chegar e falar pra gente fazer alguma coisa e a gente se sentir desconfortável e mesmo assim fazer porque a gente acha que deve alguma coisa a alguém. Verdade. O corpo é teu. Tu faz o que tu quiseres com o teu corpo. Ninguém tem direito de passar a mão na gente. Ninguém tem direito de falar pra gente se a gente tá gostosa ou não tá. Não sei se a gente pergunte. Pode crer. Então, pensar que esse corpo é nosso, que essa vida é nossa. E que tudo que invade essa vida é uma violência. Tudo aquilo que afeta a nossa sexualidade é uma violência sexual no momento que é alguma coisa que a gente não pediu. E com os meninos acontece, sabe? Sabe que os meninos, eles também vivenciam violência sexual, só que é pior. Porque a gente tem muita vergonha de falar da violência sexual que acontece na vida dos meninos. A gente acha que o menino que por acaso tenha sofrido uma violência sexual, ele não é mais um menino. A gente acha que aquele menino teve sua masculinidade afetada. Então, tem muito mais silêncio. Pode crer. Mas pra além do menino que às vezes é vítima, a gente tem que se ligar que esse menino, às vezes, ele é educado pra ser um agressor. É. Pra acreditar que ele tem que pegar todo mundo geral. E nessa coisa de pega geral, pega bem muitas meninas pra você poder ser o cara, você acaba invadindo a vida das meninas. Muita pressão. Então, o menino também tem que aprender que ele vai pegar a menina se a menina quiser. Óbvio. Se a menina não quiser, ele não pega ninguém. E ele não vai deixar de ser menino por causa disso. Ele não vai ser menos homem por causa disso, né? Então, pensar que todo mundo tem que pensar na noção de respeito. Esse corpo é meu, essa vida é minha, ninguém tem o direito de atravessar esse corpo. É isso aí. E às vezes a gente acha que a violência é uma coisa que tá muito na vida do outro com uma relação de fora. Ah, é um desconhecido que vai chegar aqui e vai me violentar. Não é. Tem uma galera que é super próxima da gente e que também vai invadir a nossa vida. É no namoro que às vezes acontecem altas ciladas e a gente não consegue se relacionar com isso. Muito real isso. Porque acha que porque esse cara é meu namorado, ele não vai fazer nada mal comigo, mas tá fazendo. Tá fazendo no momento que ele não me escuta, no momento que ele não me respeita e que ele acha que eu tenho a obrigação de fazer uma porção de coisas com ele. Não anda com essa roupa, tira esse batom vermelho, não anda com aquelas amigas. Isso tudo é violência. É assim mesmo. E uma maneira que a gente tem de se prevenir é a gente acreditar que o outro não tem poder sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo. A sensação de conforto, ela tem que ser nossa. A gente não tem uma obrigação nenhuma de fazer nada pra ninguém que a gente não queira. Essa é uma boa dica. Galera, que dica incrível, né? Mas ó, se liga que tem mais. Numa situação de violência, é importante saber que existem canais de ajuda. Um deles é o Proteja Brasil. Um aplicativo que você pode baixar no celular e é muito fácil de acessar. Em qualquer cidade, por GPS, ele vai identificar qual é a instituição responsável mais próxima de você pra poder te ajudar. Ah, isso é ótimo. Outra opção é ligar. É um telefone em que alguns técnicos vão te atender e encaminhar seu caso. Super fácil. Se essa situação acontece também na comunidade, na família, você pode contar com a ajuda do Conselho Tutelar. Ele vai lá, vai conversar com a família e vai dar os encaminhamentos necessários. E é bom também sempre contar com a ajuda de alguém da sua família, ou um amigo, ou uma amiga, um professor, ou uma professora. Alguém que você confie que vai estar lá. Aponta firme pra te ajudar. Tem que ser. Galera, não pode ter tabu pra falar sobre essas coisas. É importante pra caramba. Fiquem espertos com todos os riscos e se liguem que existem muitos mecanismos pra buscar ajuda. Agora eu vou. Fui. Beijo, beijo. Adiós.